O acidente ocorreu por volta da uma e meia da tarde desta quarta-feira, no cruzamento da Avenida Brasil com a rua Farrapos, próximo ao terminal rodoviário José Catani, em Pato Branco. A batida envolveu essa Sportage, placa Mercosul, e esse veículo Livina, com placas de palmas. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial próximo do cruzamento flagraram o momento da batida. Danos foram verificados nos dois veículos e ninguém ficou ferido. Veja novamente o momento do acidente.